Esse perfume aqui, ele é importado também, e é da mesma marca, né? Carolina Irreira, eu acho que é assim que se diz. Eu não odeio ele, mas também eu não gosto muito dele. Quem usa mais é lindo assim. Por causa também que não dura muito no meu corpo. Eu uso ele pra ir pra fecha, né? Porque ele é bastante forte, gente. Pensa num cheiro forte. Mas eu sinto que ele não dura muito no meu corpo. Não sei se é por causa do pH, sei lá, do meu corpo, ou sei lá o que é. Não sinto que ele dura muito. Esse perfume foi setecentos e pouco reais, gente. É muito dinheiro. Eu comprava tanto perfume. O mundo tava com a cabeça de dar tanto dinheiro no perfume. Hoje em dia eu não dou, não. Não dou mesmo. Pra vocês verem, eu comprei esse aqui, ó. Isso aqui é uma réplica, né, de um importado também, que ele é bastante caro. Comprei. Não dura nada, né? Porque dá até pra ver. Eu dei minha irmã, minha irmã deixou aqui. Ele é cheiroso, mas eu não gostei... Assim, eu gostei e não gostei do cheiro, entendeu? Mas esse aqui eu não comprei de novo por causa do preço também, que é muito caro. Vale mais a pena, gente. Você investir nos seus perfumes mais baratos. Tem perfume da Boutique Caro, que dura o dia todo. Exemplo. Esse perfume aqui, que é da Renaudet. Ele dura muito no corpo, gente. E é muito cheiroso. Eu não dou mais setecentos reais nunca na minha vida num perfume.